Fala, galera! Beleza? Oi! Seguinte, hoje o TBT BBB é com a rainha da oratória e da elegância. Ela que maceta o adversário com a doçura de quem canta uma canção de ninar. Seja bem-vinda, Sara Lini! Chegou que chegou! Vambora! Vambora, porque, Sara, enquanto o alface continua confinado, que tal um momento de ex pra ex? Ex pra ex? Ex BBB pra... Ah, entendi, entendi. Oi, facinho. Não, Sara, eu de ex pra ex porque você é ex BBB e eu sou ex BBB. Ah! A gente vai assistir alguns momentos, assim, lá do BBB, com você ou sem você, e a gente vai julgar junto. Porque a gente tem esse poder. Deixa eu que apareceu um ex aqui, não tô nervosa. Fiquei um pouco. Já passou. Vamos pra primeira situação. Quando o amor não é cego. Tem um possível aliado pra elas em algumas situações. Será que ela descerra que ele pode voltar a selear elas em alguma hora? Porque é o cara que vai... Ainda mais porque ele ainda vai lá no quarto, compartilha as coisas que ele pensa. O que eu faço foi no quarto, ela falava que eu votava em mim? Hoje? Ontem que ele chegou ali. Ele foi falar que votava em mim e falou pra Amanda que não votava nela. Ontem ele falou que não votava na Amanda? Aff... Se ele quer continuar nessa, deixa ele. É. Ele se livra dos dois lados. Ele não fica de prioridade nem com o lado e com o outro. É. Ele tava tentando defender ele. Agora vai conseguir defender. É burro. Meu Deus, Sara Lili. Olha aí, gente. Você vê? Pois é. Eu acho que eu e o Facinho, a gente sabia que a gente tinha o nosso conflito de jogo. A gente discordava demais. Eu acho que realmente questionável, assim. Ele tava no momento ali no fundo do mar, mas aí ele quis mudar do nada. Justo também, sem você comportar com tudo, né? É. Talvez burro não precisava, mas não... Dava ali pra questionar. É difícil você gostar de alguém assim dentro da casa do BBB com tanta gente falando mal da pessoa ou contra o jogo da pessoa. Cara... Às vezes tinha que fechar os ouvidos, tapar os ouvidos e falar, cara, eu sou pra lá. Eu sou pra lá. Muita coisa a gente vê, a gente percebe também. Mas lá no programa, como eu e o Facinho a gente começou sendo muito amigo e eu criei essa admiração por ele na amizade mesmo, o que as pessoas discordavam dele no jogo, pra mim era diferente. Então era naquele lugar de, ah, gente, sim, foi com vocês, mas pra mim é diferente. Mas a partir do momento que ele começou a, por exemplo, brigar com pessoas que eu gostava muito, eu falei, não é bem assim. E a gente foi se entendendo nesse caos, né? É, você dava uma chamada de atenção nele e fez ele te ouvir. Assis. Quando o meu cupido é funkeiro. Comunicado importante. Oló, você vai dormir? Antes eu preciso dar tchau pro Facinho. O Facinho, eu quero te ver contente. Não abandona a sala da gente. Que no Elipaco eu faço o que tem moral. Que no Elipaco eu faço o que tem moral. Que no Elipaco eu faço o que tem moral. Que no Elipaco eu faço o que tem moral. Awww. Todo mundo chupava. 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 Todo mundo chupava esse casal lá na casa. Sim, a gente conversou com a galera gostando muito da gente. Esse dia, gente, que engraçado. Eu sem querer. É porque eu vi ele se beijando, aí eu vi ele. Mas a galera tava torcendo ali. Não, eu nem chupava. Chupava. Não. O que? Oi? Durante o beijo? É. Olha o beijinho. É. Aquele dia foi só isso. A gente nem ficou depois. Aquele dia. Todos os outros dias também foram só isso. A gente recebeu um edredom aqui. Se o edredom falasse, mas o que acontece embaixo do edredom? Fica embaixo do edredom. Boa. Justo. Bom, Sara, vamos ver o que o pessoal falou de você nas redes sociais? Vamos. Essa parte é boa. Vamos ver o que o Twitter falou. Olha, arroba Ludmila Sarams. Não quer saber de discussão com a Sara, hein? Olha aí o que ela disse. Nunca na minha vida que eu ia bater boca com a Sara Aline. A bicha acaba com a raça do indivíduo sem querer gaguejar. Se quer gaguejar. Se quer gaguejar. Se quer gaguejar. Justo. Gosto também. Eu não gaguejo e ainda falo errado. Cara, você gosta de usar bons argumentos sem sair do tom. Lógico. Sensata. Pra ficar na minha postura e falar, gente, não. Aí vem. Aí vem daquele recado. Só dou o recado. Tipo, pochar com a GQ. Olha, eu acho que você é um merda, tá? Deus. Na maior do... É, na maior doçura, assim, mas na minha firmeza. Que é o que eu penso. Então eu tinha que falar. Mas, sim, sem perder ali a pose. Não precisava. Não, não precisa perder a pose. Bom, a Karine R Santos S tá sentindo cheiro de fritura até agora. É, incrível como a cabeça da Bruna é frita. Com a Saraline falando. Cara, ver vocês discutindo era, assim, interessante. É. Porque vinha a Bruna no 2.0 e você no 1.0 explicando e... Dificilmente você saia do sal. Personalidade bem diferente. Era bem diferente. E, cara, ao mesmo tempo ela falava muito rápido também. Eu também falava rápido, então a gente se entendia nesse lugar. Só que eram de maneiras diferentes. Enfim, se vocês perceberam que a cabeça dela tava fritando, eu tava ali só tentando falar em um minuto tudo que eu tinha pra dizer. E aí quando eu vi, a gente até se estendeu. Era difícil. Bom, antes da gente finalizar a Saraline, eu quero saber o que tem no seu saquinho. Cara, eu tô aqui, ó. Vamos ver. Tá pesado? Não. Vamos fuxicar, vai. Vamos. Veio três coisinhas. Ah, só corações. Quem será? Cara, uma a gente sabe que foi Domitila. Domitila Barros. E os outros dois, eu só consegui pensar em Marvel e Gabriel. Bom, aí você assiste no Globoplay. A galera que assistiu já sabe quem foi. É. Provavelmente a teoria é que tem muita gente na casa que eu acho que me daria mais. Que daria outros. Eu como as pessoas ainda tão lá, foram esses aqui que eu recebi. Justo. Você não gosta mesmo é de Pinóquio. Cara, eu gosto de Pinóquio. Mas aí eu tava só querendo entrar uma dúvida. Agora, olha só. Nosso papo está chegando ao fim, Sarah. Quero dizer que foi muito legal ter você aqui no nosso programa e na quarta-feira também. Parabéns, boa sorte, sucesso aqui fora. Muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês. Foi perfeito. E ó, o seu sucesso tá só começando e a gente continua de olho na reta final do BBB 23. Quarta que vem tem BBB Eliminação ao vivo no Multishow a partir das 8 da noite com o grande campeão ou campeã. Quem será? Hein? 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 Comenta aí. Beijo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.